Eu precisava tanto, tanto Eu chorava ali sozinho, sem amor e sem carinho, sem ninguém Na estrada eu avistei, uma lâmpada vermelha, eu ali parei E ao entrar naquela casa, eu notei que ali estava A mulher que eu mais amei As pessoas que ali estavam, eram todas iguais a mim E um dia teve um grande amor, mas de repente chegou ao fim Todas estavam De copos nas mãos Afogando a tristeza Pra esconder A solidão E ela também Na mesma ilusão Pra minha surpresa Buscava conforto Pro seu coração E depois que encontrei A mulher que tanto amei Sentada em uma mesa Me chamou pra conversar Começou quase chorar Contando sua tristeza Quando me pediu perdão Quando me pediu perdão Como veio meu coração Eu a perdoe Sem ter medo do fracasso Peguei ela em meus braços Com emoção assim falei Vamos pra casa querida Seus pecados Seus pecados você já pagou Seus pecados você já pagou Do seu carinho e do seu amor Vamos pra casa querida Seus pecados você já pagou Nossos filhos estão precisando Do seu carinho e do seu amor Vamos pra casa querida Seus pecados você já pagou Nossos filhos estão precisando Do seu carinho e do seu amor Seus pecados você já pagou